Não tinha mais vontade nenhuma de chacachar na buchaca, parecia aquele ó... Passada! Aqui, vocês estão me perguntando cada coisa, amiga? Que hoje eu vim aqui logo depois que eu tomei boi, eu tô com o meu cabelo aqui, ó, naturalzão, cacheado. O que vocês acham? Preferem minha versão cabelo liso, comendo cabelo ou cabelo cacheado? Conversar com vocês enquanto eu faço minha skincare e minha maquiagem. Gente, nota, hoje está muito quente, o que eu decidi fazer como uma boa dona de casa? Tirar as roupas de cama pra lavar, então estou sentada no meu colchão, sem lençol, sem nada, porque tá tudo lavando, aproveitando. Que hoje não tá chovendo, né? Quando sai um sol, a gente, que é dona de casa, a gente coloca tudo pra lavar, amiga. E assim, vocês acreditam que desde que eu comecei a falar sobre esses assuntos, não só aqui nessa plataforma, mas em outras plataformas também. Faz tempo que eu não faço skincare, deixa eu mostrar o produto que eu tô usando antes de mais nada, né? Que é esse daqui. Cara, eu sei que eu fiz uma coisa muito errada, eu botei meu dedão dentro do creme, não use o dedo assim. Eu tenho a minha pazinha aqui, gente, que eu não botei por ser louca, né? Skincare, a gente não pode colocar o dedo dentro do creme, mas coloquei. Anyway, esse daqui eu trouxe da Coreia do Sul, que eu fui em março, vem minhas amigas, e é um creme que deixa a pele mais clara. É um babado, vocês vão ver, olha como que tá minha pele. Vou passar aqui pra vocês verem como é que fica, que é bom pra quando a gente tem aquelas manchinhas, sabe? Na cara. E eu gosto de usar esse creme antes de usar base, porque eu sinto que fica mais uniforme. Mas olha como ele deixa a pele uniforme. Daí é aquela que no vídeo não vai dar diferença nenhuma, mas estou vendo aqui, tá? Mas assim, amiga, vocês sabem que eu sou uma mulher trans, que já fez a operação lá embaixo, aquela de... Tirar, né? O jubileu tirar não, transformar o jubileu na shibiu. Mas antes de fazer essa cirurgia, uma pessoa trans, ela tem que fazer o quê? Passar pelo tratamento hormonal. É indicado, é indicado. E até quem não quer fazer essa cirurgia, às vezes tem a necessidade de transformar o seu corpo, né? Através do tratamento hormonal, com acompanhamento médico, que é super importante. E muita gente me pergunta se meus peitos são meus, ou são silicones, ou se eu ganhei com hormônios. Porque às vezes a pessoa acha que você começa o tratamento hormonal e você vai ficar com o peitão gigante. E o mais curioso é que mulheres cis me mandam mensagem perguntando qual remédio eu uso, porque elas querem que o peito delas cresça. Eu vou contar pra vocês o que muda no nosso corpo quando a gente começa a terapia hormonal. O que mudou no meu corpo quando eu comecei a tomar bloqueador de testosterona e o hormônio, né? Dito hormônio feminino, né? E hoje eu tô numa skin, assim, muito coreana, que eu vou usar essa base aqui, esse meu cushion, da Rolica Rolica. Que já está até acabando, gente. Eu vou tentar tirar aqui, ó, água de pedra, pegando o restinho que tem. Deixa eu até mostrar pra vocês uma dica. O que é cushion, hein? De cushion, é isso daqui, ó. É muito famoso na Coreia, na Ásia em geral. Que é uma base que vem assim, embaladinha. Já vem com a esponjinha. E nessa esponja aqui, ó, tem a base. Você só pega, aperta e sai o produto. Aqui no Brasil tem algumas marcas que tem, mas não são tantas, né? A gente tá mais acostumada com base que você coloca na cara e vem com a esponjinha aplicando. Eu amo cushion porque facilita muito a nossa vida quando a gente vai sair de casa e tudo mais. Só que eu sinto que acaba muito rápido. E quando acaba, olha o que eu faço, amiga. Eu pego essa esponjinha aqui, ó, sujando todo o meu dedo. Mas depois eu boto na minha cara. Tá vendo? E eu viro ela. Por quê? Porque embaixo ainda tem produto. E a gente é brasileira. A gente não desperdiça, né, amiga? Ó, olha o tanto de base que tinha. A gente pega agora aqui, ó, com o dedito mesmo. Quer ver? Não tava saindo nada. Agora cheio! Passada, amiga. Aqui a gente economiza até a última gota. Isso daqui não foi barato. E não tem no Brasil, né? A gente tem... A gente tem que aproveitar a diferença da cara da mulher, né? Nem deu pra ver que esse tom aqui é um pouco mais claro que minha pele. Mas tudo bem, porque depois a gente vai passar um blush e vai ficar tudo maravilhoso. Uma coisa é que sendo trans, gente... Quando eu comecei minha transição, quando eu comecei o tratamento hormonal, eu achava que ia ser super rápido. Tipo, eu vou começar meu tratamento hormonal, vou usar uma vez o medicamento. Não vou falar o nome de medicamento nenhum aqui, porque eu não acho certo, né? Acho que você tem que ir num médico, o médico vai te dar o medicamento, tá, gatinha? Eu achava que no primeiro mês eu já ia me transformar, sair do casulo e virar uma grande mulherona, sabe? E infelizmente isso não é... não é assim. No caso de uma mulher trans, gente, é mais demorado ainda que de homem trans. Por quê? Porque o nosso corpo leva mais tempo até as coisas começarem a mudar. Uma das coisas que demora muito tempo pra acontecer, e é o que o pessoal pergunta muito pra mim, é os peitinhos, né? Porque a gente sabe que uma coisa que toda mulher trans, não toda, né? Mas a maioria sonha, assim, quando a gente começa a transição, era meu sonho também, tanto que eu coloquei silicone, era os peititos, né? Eu queria muito ter peititos, e eu achava que no primeiro mês já ia estar ali, negócio apontando. E amiga, não é bem assim, levou muito tempo até começar a criar, a se formar as coisas aqui embaixo. Por quê? Porque quando a gente começa o uso de hormônios, agora é o momento que eu viro uma palhaça. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui pra vocês verem minha cara melhor. Olha só como um zoom faz a diferença. Mas quando a gente começa o tratamento, a usar o bloqueador, que a gente usa um bloqueador de testosterona, porque no caso de quem ainda não fez a cirurgia, ainda está sendo gerado ali nas batatinhas, sabe? O hormônio masculino. A gente tem que usar um bloqueador, são dois remédios, né? No caso, vai depender muito do que o médico vai falar. E esse bloqueador, ele muda muito o quê? Nossa libido, gente. Fica assim, ó, zero libido. Pelo menos no meu caso, mudou bastante. Eu não tinha mais vontade nenhuma e nem pensava mais em tchaca-chaca na butchaca. Parecia que ele, ó, mal acordava. Porque realmente, um dos efeitos é o bagulho não subir mais. Até pode acontecer de subir, mas o bagulho vai ficar ali, ó, adormecido a partir de então. Porque tá bloqueando. E a gente começa a usar o estrogênio também, que é o hormônio feminino. Que é esse que vai fazer a mudança do nosso corpo. Como eu falei, dos peitinhos e tudo mais. Por quê? Porque há uma redistribuição da gordura corporal. E isso é uma coisa que leva muito tempo. Porque normalmente, eu digo normalmente porque nem todo corpo é assim, cada corpo é um corpo, etc. Mas uma mulher, ela tem mais culote, uma mulher tem mais gordura em determinadas regiões da face, em determinadas regiões do corpo. E a gente começando o tratamento hormonal, nosso corpo vai se moldando também. A gente vai ganhando mais coxa, mais bumbum e mais peito. Porque vai desenvolvendo aqui a região mamária, vai desenvolvendo tudo. Só que leva muito tempo. Tem gente que só com tratamento hormonal, sim, fica com os peitão, amiga. Tem uma amiga minha que ficou e nem quer fazer silicone, sabe? Mas no meu caso, não. Eu tive que botar porque na época eu era bem magrinha, gente. Não pesava, acho que quase nem 50 quilos. Coloquei 400ml. Daí eu engordei e depois emagreci, engordei, emagreci, engordei de novo agora, que nem vocês estão vendo. Daí meu peito cai, né, gente? É o que acontece. Nossa, mente, como o teu peito é natural. É isso, gente. Engordei, emagreci, engordei, emagreci. Já faz muito tempo que eu tenho esse silicone também. E hoje em dia eu quero tirar o silicone até o tópico, porque eu já falei em outros vídeos pra vocês. Olha, maquiai e fala comigo, essa é uma coisa de louco, porque eu começo a falar desembestadamente e eu esqueço de fazer a maquiagem. Mas eu tô toda... Gente, tá tão quente aqui no Rio Grande do Sul. Um dia é frio, outro dia é quente. Que coisa mais louca! E eu acho que eu vou passar um corretivo, gente. Hoje eu tô chique e vou usar esse da Lancome. Olha só, mostrando um corretivo da Lancome. Enquanto lá no fundo do vídeo vocês estão vendo minha coberta na janela tomando um sol pra tirar os ácaros. Ai, amiga, é isso. Olha, eu vou botar só um pouquinho, um tiquinho aqui, pra gente dizer que colocou. Vou com o meu dedinho mesmo, porque isso aqui é a maquiagem do dia a dia, né, gata? Mente, faço tutorial de maquiagem. Minhas maquiagens são tudo assim. Amo maquiagem que a gente só coloca na cara e fica com a cara branca, né? Outra coisa babada que acontece é que os músculos também, eles mudam, gente. A gente perde um pouco dos músculos corporais, sabe? Claro que se você fizer academia, talvez não aconteça. Mas o corpo, ele vai ficando menorzinho. É, vai ficando menorzinho. A pele também vai ficando mais suave. À medida do tempo que vai passando, tu vai ver. Tu vai ver aquela, né, como você fala, você vai virar travesti, você vai virar trans, tá louco? A nossa pele vai ficando menos seca, sei lá, gente. Depende muito de pessoa pra pessoa, né? Mas a pele também muda. E falando em pele, o cabelo também. Tem gente que o cabelo muda muito, muda até a estrutura. Porque a gente tá falando de hormônio, e hormônio é o que movimenta nos corpos, né? E é muito louco que, assim, mulher trans não tem TPM. Por quê? Porque a gente não tem útero, a gente não tem menstruação, a gente não pode engravidar, né? Ai, mente, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo, porque eu tenho que fazer volta e meia vídeo sobre isso, porque as pessoas não sabem como é que é pra ir ter cirurgia. E não estou julgando, acho que é normal. E eu tô aqui pra passar esse conhecimento pra vocês. Mas a gente tem uma, pode dizer assim, uma TPM trans. Por quê? Porque a gente mudou os hormônios do nosso corpo, né? A gente tá modificando os nossos hormônios, que a gente já tava acostumadinha ali. Então o nosso humor, amiga, muda completamente. Eu já era uma pessoa chorona, por exemplo. Quando eu comecei o tratamento hormonal, amiga, não podia ver um gatinho na rua, assim, solto, que eu chorava. Via qualquer coisa e chorava. A pessoa falava lá pra mim, eu chorava. Fiquei muito mais chorona, e vocês sabem que eu choro bastante. A estrutura do rosto também vai mudando. A gente vai ganhando mais maçã do rosto, sabe? Porque, como eu falei, a gordura corporal vai redistribuindo. Normalmente, as mulheres têm mais gordura nessa região. Então a gente fica com o rostinho mais glow, a pele fica mais viçosa. Aí, amiga, vamos combinar. Sem mulher é tudo de bom. Sem mulher é beleza, né? Nelly, então quando você começa o tratamento hormonal, você perde pelos ou você continua com os pelos do corpo? A gente perde um pouco, mas não tanto assim. Então muita gente tem que recorrer. Se quiser, ninguém é obrigado a nada nessa vida, mas pode fazer depois depilação a laser. Mas os pelos vão ficando mais ralinhos, mais finos também. É o babado, gente. É o babado. O corpo todo muda, né? A gente vai se transformando. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que transicionou e fala Meu Deus, parece que você rejuvenesceu 30 anos. Por diversos fatores. Um dos fatores é tudo isso que eu falei, né? Que a pele vai ficando com glow, ficando, né? O babado. E outra porque finalmente a pessoa tá podendo ser ela mesma. Então ela tem mais vontade de se arrumar, tem mais vontade de se cuidar, tem mais vontade de viver. Literalmente! Então é isso. Parece que a gente rejuvenesce uns 50 anos. E hoje eu tô bem seriuda aqui fazendo minha maquiagem pra vocês, né? Quero saber até depois o que você tá achando desse close que eu tô dando aqui pra vocês. Eu não tô parecendo muito aquelas garotas do H2O, que sabe? Já viram? Tô parecendo as sereias do H2O. Não joga água em mim, gata! Pronto, amiga. Essa é a minha maquiagem do dia. Não vou colocar mais nada nessa cara. Porque vocês tão vendo que eu estou um pouco suada, né? Tá muito quente. E eu não quero derreter. Nossa, meu cabelo tá belíssimo, gente. Eu não sei por que eu não uso mais meu cabelo natural. Porque ele tá um arraso, né? Mas assim, pra terminar esse vídeo. Tudo isso que eu falei que muda no nosso corpo leva em média mais de um, dois anos. Às vezes mais, gente. Depende muito de quando a pessoa começa o tratamento hormonal, né? Quanto mais nova a pessoa começa, melhores são os resultados. Melhores, eu digo. Mais rápido e mais redistribuídos as coisas vão acontecer no corpo da pessoa, né? Eu, no meu caso, eu comecei minha transição quando o meu corpo já estava 100% formado. Já tinha passado da minha adolescência ali. Então, demorou mais tempo. Mas quando uma pessoa mais novinha tem acompanhamento médico, psicológico e tudo mais se entende como uma pessoa trans começa o tratamento ela consegue ter uma vida sendo ela mesma e sem sofrer muito preconceito porque a gente sabe que, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje é um mundo muito de aparências e quando as pessoas veem que a gente é uma mulher trans que a gente é uma pessoa trans a gente sofre muito preconceito, né? Infelizmente, ainda é assim. Mas a tecnologia está aí. Se você quer mudar alguma coisa no seu corpo também existe cirurgia plástica, não é verdade? Eu só prova a ver disso. O que não deu pra mudar com os hormônios, com a terapia hormonal eu fui pra faca, amiga. Ah, louca! Tá amando o nosso papo que a gente tem toda quinta-feira aqui que eu falo muito sobre esse universo trans sobre minha transição e tudo mais. Eu voltei com esses assuntos já falava sobre isso antigamente voltei a falar agora porque eu acho que é importante já chegando muita gente nova nas minhas outras redes sociais e eu quero que elas venham aqui me conhecer também esse meu outro lado que foi aqui nesta rede, né? no YouTube que eu comecei minha carreira na internet esse meu trabalho que eu já faço há mais de 10 anos e eu tô muito feliz, gente com os comentários e com os likes e que vocês estão gostando desses vídeos então já sabe se você não tem preconceito de seguir, acompanhar, deixar um like e comentar no vídeo de uma pessoa trans clica aqui embaixo e me segue comenta e diz que meu cabelo tá raso pra eu acabar esse vídeo feliz, tá? O que você quer que eu fale no próximo vídeo? Comenta aqui que eu posso pegar sua pergunta e transformar num vídeo maravilhoso tá, gata? Um beijo, gente Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho